E agora a gente vai falar sobre os trabalhos feitos com o talho da madeira que exigem também requinte e dedicação associados ao talento do escultor. A escultura que retrata a realidade do cotidiano sertanejo é a preferência do artista Antônio Carlos, que vamos conhecer agora. Uma conexão com o interior de si mesmo possibilita ao escultor encontrar a arte pronta. Ao olhar para um tronco de árvore, por exemplo, o escultor Antônio Carlos projeta o seu sentimento e sua percepção para talhar a matéria-prima e trazer a cena cotidiana da realidade própria de nossa gente do norte do Piauí. São 25 anos de esmero em favor da arte, que foi lapidada a cada obra talhada. É um trabalho criterioso que encanta quem vê, satisfaz quem produz. Desde criança eu tive dom para a arte, eu desenhava. E certo dia, por curiosidade, eu vi uma obra de arte de um amigo, hoje ele é meu amigo, e eu fiquei muito encantado com aquela escultura que ele fez. E eu imaginei assim, poxa, um dia eu vou fazer um trabalho desse. E certo dia eu vi um medicamento, encontrei uma peça de madeira, mais ou menos como essa aqui, e comecei a trabalhar, né? Comecei a trabalhar nesse peça de madeira, e daí a gente saiu o resultado, né? Essa é uma escultura simples. A escultura em madeira é uma arte que requer muita habilidade e esforço, além de necessitar de um tempo no empenho para a construção. Mas o que os artistas percebem é que ao observar um tronco de árvore, visualizam a peça inteira. O seu trabalho é tirar os excessos, porque a arte já está pronta. A satisfação da gente acabar com a arte é muito legal, né? No momento que a gente vai se desenvolvendo cada vez mais, a gente vai aprendendo, né? O artista é um caçador de conhecimento, né? E isso eu, cada vez, eu estou me desenvolvendo através do meu trabalho, né? Eu nunca digo que eu sou um profissional, eu sempre digo que sou um aprendiz, que é que cada vez a gente vai aprendendo cada dia, cada dia, cada vez mais. São peças decorativas capazes de compor ambientes diversos. Os valores variam conforme o tamanho e o requinte. A realidade nordertina, esculpida na madeira, é muito apreciada por europeus ou mesmo brasileiros. Eu já estava com 25 anos que eu trabalho nessa profissão. Antes eu trabalhava de lapidação de pedras preciosas, eu era o de Vezari. E comecei a trabalhar com escultura, né? Já mandei peças, várias peças para a Europa, né? Inclusive, tem um cliente americano. A arte é a exteriorização de um ideal que estimula a contemplação do belo realizado. A vida sem arte é um apagar de luzes da consciência. Um verdadeiro senhor do seu ofício, doutor Antônio Carlos, um grande artesão, um grande artista, e que é um orgulho para todos nós parnaibanos e piauienses. Um grande artista, um grande artista, e que é um grande artista, um grande artista, e que é um grande artista, um grande artista,